Olá pessoal, estamos aqui na RJ014 em Ibicuí, na Costa Verde e vou ensinar vocês hoje o caminho da trilha da Pedra do Urubu seguindo aqui pela 014, virando à esquerda, nesse ponto de referência desse mercadinho, desse hortifrute você virando à esquerda, saindo da 014, você vai entrando na rua da Junqueira e nessa rua da Junqueira, você seguindo mais à frente ali naquele portão branco você vai subir à direita, é simples e vamos fazer a subida aqui na íntegra e você vai ver o caminho como se chega até a Pedra do Urubu aqui dentro do Parque Municipal da Pedra do Urubu em Mangaratiba então lá em cima você vai ter a visão tanto para a praia de Ibicuí, quanto as outras praias da Costa Verde de Itacuruçá, Restinga da Marambaia, Jaguanum quando o tempo está limpo você consegue ver olhando para o lado esquerdo e olhando para o lado direito, você de frente para o mar você vai ter visão já para o centro de Mangaratiba, para as barcas algumas praias ali próximas à Praia do Saco então é isso pessoal, vamos subindo por aqui e você que não é inscrito no canal, se inscreve deixa seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos e só para enfatizar, você que está vindo na Rio Santos pela BR em direção à Angra dos Reis, sentido Angra quando você chegar ali na altura da Praia Grande e começar a descer na estrada e começar a chegar no sair você vai ter a opção do lado esquerdo para entrar, como se fosse vir para o centro de Mangaratiba ou seguir pela BR e passar pelo túnel que vai para a Praia do Saco então você entra à esquerda ali quando você chegar no sair e você vai pegar essa rua RJ 014 e vai entrar ali, como eu mostrei, na rua da Junqueira e fazer esse caminho aqui e aí como vocês viram, passou a plaquinha da trilha falando Pedra do Urubu e o caminho é simples, é só subir por aqui, hoje o tempo estava nublado mas eu fiz o vídeo do mesmo jeito, pois eu já estava lá, o tempo fechou e é isso, vamos seguindo até o topo e nesse momento aqui, dá a impressão que você tem que ir para o lado esquerdo mas na realidade é para o lado direito, porque começa a descer a trilha né mas é normal, é isso mesmo, você começa a descer pela sua direita por esse caminho aí e continua ainda, vai dar certo é só seguir em frente e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.